E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos novamente ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno manual para quem está vindo do Brasil para o Japão e não sabe falar nada de japonês assim como eu. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês pequenas situações que vocês vão encontrar nesses primeiros dias, que vocês vão achar estranho, que talvez vocês não saibam como lidar com essas situações, com as falas, com as perguntas, com tudo que tem. E o mais importante, para vocês não passarem vergonha assim como eu passei em algumas situações. Então, solta a vinheta! Bom, primeiramente eu queria falar para vocês que eu não sei falar japonês. Em nenhum momento nesse vídeo eu quero ensinar alguém a falar japonês, porque eu não sei. Eu queria muito saber, mas eu não sei. A intenção desse vídeo é mostrar para vocês mesmo como eu me virei, o que aconteceu nos primeiros dias, a vergonha que eu passei para isso não acontecer com vocês, tá? Então, pode ser que algumas coisas eu fale errado aqui, quem sabe japonês talvez esteja vendo o vídeo e, tipo, critique a fonética, né, de algumas palavras, o jeito que foi falado, mas lembrando que eu não sei falar japonês. Então, é só uma forma de ajudar vocês que estão vindo do Brasil e não sabem nada, assim como eu, quando eu cheguei aqui eu não sabia nada de nada de nada. Então, nas primeiras semanas eu passei vergonha, olha, foi o ó. Então, a intenção desse vídeo é simplesmente ajudar vocês que não sabem nada, assim como eu. Eu não sabia nada, nada, nada. E se eu tivesse visto alguns vídeos como esse, talvez eu terei me preparado psicologicamente para tudo o que acontece aqui. Então, bora lá! Primeira coisa. Irashaimasein significa seja bem-vindo. Por que que eu estou falando isso para vocês? Em todo lugar que você entrar aqui no Japão, eles vão falar Irashaimasein para você. Nesse somzinho assim, Irashaimasein, bem fofinho assim. Eles vão falar isso para você. Qualquer lugar, farmácia, mercado, combine, qualquer lugar que você for, eles vão falar sejam bem-vindos. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque eu passei vergonha com isso. Irashaimasein era uma palavra que eu nunca tinha escutado, que eu não sabia que eles falavam isso aqui no Japão. Então, quando eu entrava em algum estabelecimento, principalmente na primeira semana, que foi o que eu mais passei vergonha, todo mundo falava Irashaimasein. E eu, tipo, eu não sabia o que eu falava. Eu não sabia o que eu respondia. Então, a pessoa falava Irashaimasein. E eu ficava, tipo, Irashaimasein. Então, eu respondia a mesma coisa. Ficava, na tradução, ficavam, tipo, seja bem-vindo. E eu, seja bem-vindo. Entendeu? Então, quando vocês estiverem aqui no Japão e falarem Irashaimasein para você, não responda. Não passe essa vergonha que eu passei, ó. Não passe essa vergonha, gente. Não respondam. Só simplesmente fiquem quietos, sorriam, sejam felizes, vão fazer o que você tem que fazer no lugar que vocês estão. E não respondam. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Dica número 2. Qualquer estabelecimento que você vai aqui no Japão, sempre que você for pagar alguma coisa, seja em combine, farmácia, mercado, qualquer lugar, vai ter uma bandejinha. Então, nunca dê o dinheiro diretamente na mão do atendente. Sempre coloque o dinheiro na bandejinha. Porque aqui no Japão, eles têm muito respeito com o dinheiro, gente. Eles têm muito respeito com o dinheiro. Não é igual no Brasil. Eles colocam, você pega, coloca o seu dinheiro na bandeja, o atendente pega na bandeja, cobra o valor que é para ser cobrado, e eles te devolvem o troco na bandeja. Então, não entregue o dinheiro na mão, igual faz no Brasil. Porque aqui, eles têm muito respeito com o dinheiro, e aqui é meio que falta de educação você fazer isso. Então, em nenhum momento entregue o dinheiro na mão do atendente. Ok? Dica número 3. Em qualquer estabelecimento que você for aqui no Japão, farmácia, mercado, combine, qualquer lugar, loja, você fez uma compra qualquer e você vai pagar essa compra. Vamos, por exemplo, você deu uma nota de 10 mil ienes. O atendente vai confirmar o valor que você está entregando para ele. Ele, por exemplo, Ichimai, Oazukari Tashimasu, na tradução seria, você me deu 10 mil ienes. E você só fala, Hi! Por que eu estou falando isso para vocês? Na minha primeira semana aqui no Japão, eu fui no combine com o meu boy. Fui lá no combine, eu falei, bom, não tem segredo, né? Vou pegar o bentô, vou pagar e já era. Não tem segredo. Entrega o dinheiro, me devolve o troco. Simples assim. Só que não. O que aconteceu? Eu entreguei o dinheiro e a moça confirmou lá o valor. Eu nem sei. Ela falou lá o valor dela, o valor que eu tinha entregado. E eu entrei em pânico, porque eu falei, bom, eu fiz alguma coisa errada, a nota está errada, está faltando dinheiro. E eu lembro que eu só gritei, Ô, amor! Tipo, vem aqui, porque deu ruim aqui. E era só falar, Hi! Tipo, você me deu 10 mil ienes? Sim! Hi! E daí, quando ela for te devolver o troco, ela vai falar assim, ela vai repetir o troco. Tipo, você me deu 10 mil ienes, ela vai cobrar, e ela vai falar, estou te devolvendo 7 mil ienes, por exemplo. E ela vai falar de volta o valor que ela está te entregando. Então, em todo, em qualquer lugar que você for, que forem cobrar alguma coisa de você, eles vão falar, e você só concorda, gente. Não entrem em pânico, igual eu entrei. Porque, tipo, você não sabe o que estão falando, né? Então, é normal entrar em pânico. Eu entrei em pânico, por isso que eu estou passando essa dica para vocês. Então, só falem Hi! Simples assim. Os japoneses aprendem isso desde a escola, eles aprendem isso desde pequeno, que quando eles falam, eles gravam. Então, por isso que, quando eles vão cobrar alguma coisa, no combine mercado, sei lá, qualquer lugar, eles vão falar o valor que você está entregando, o valor que eles estão envolvendo. Quando você for em algum restaurante, eles vão falar de novo o pedido. Por exemplo, assim, você pediu uma pizza, uma coca, um suco e um chocolate. Ela vai repetir. Você pediu uma pizza, uma coca, um suco e um chocolate. Ela vai repetir todo o pedido para você de novo. É uma forma que eles têm de gravar. Então, em todo o Japão é assim, gente, tá? Então, não se assustem, como eu me assustei. Bom, agora eu vou ser mais específica com algumas dicas, tá? Combine. Combine é uma coisa que vocês vão visitar muito quando vocês chegarem aqui no Japão. Porque vocês não vão ter panela na casa de vocês, vocês vão ter que fazer compra. Então, provavelmente, algumas refeições de vocês vai ser no combine. Vocês vão comprar o bentô no combine. O que é o bentô? O bentô são as marmitas, certo? As marmitas japonesas, que vendem todo e qualquer combine, e que são muito gostosas, por sinal. Então, como que funciona isso? Você vai lá e você pegou um bentô. Você foi lá, pegou seu bentô, pegou sua coca, e foi para pagar. O atendente vai perguntar para você, atatame masuka? Significa, se você quer que esquente o bentô. No caso, se você for comer na hora, você só responde, hai, onegaishimasu. Se você não quiser que esquente, por exemplo, você vai levar até o seu trabalho, e vai esquentar lá na hora do seu coqueio, você fala, iê, daijobo desu. Só. Simples assim. O cara perguntou, atatar alguma coisa, você já sabe que é para esquentar. Então, gravem isso. O atendente do combine falou, atatar alguma coisa é para esquentar. Então, você só responde, se sim, ou se não. Não precisa falar, hai, onegaishimasu, ou iê, daijobo desu. Você pode falar só o hai, ou iê, que seria o sim, ou o não. Certo? Outra coisa também, que eles perguntam para você no combine, quando você for pagar, eles vão falar assim, põe tocado, arumasuka? Eles estão perguntando, se você tem o cartão de ponto. Se você tiver o cartão de ponto, que lógico que na primeira semana, você não vai ter, você fala, motenai, não tenho. Se você tiver o cartão de ponto, é só você entregar para ele. Então, grave isso. Põe tocado, arumasuka, se você tiver, você entrega. Se você não tiver, você fala, motenai. Não, não tenho. Outra coisa sobre combines. Aqui no Japão, quando você vai comprar em combine, cigarro, ou bebida alcoólica, na tela do combine, do caixa, vai aparecer uma mensagem, acho que, eu nunca parei para traduzir, mas aí é para confirmar, se você é a maior de idade, ou tipo, se você não vai dirigir, beber e dirigir, alguma coisa do tipo. Então, vai ter uma tela, você só aperta o yes, ou sim, né? O atendente provavelmente vai gesticular para você, vai apontar a tela para você. Então, vai aparecer a tela ali, com alguma coisa escrita, o yes, você só clica no yes, e está liberado a sua compra, tá? Restaurante. Vamos falar do restaurante agora. Sempre que você for entrar em um restaurante, o atendente vai perguntar para você, não me ensamadescar? Não me ensamadescar? O que ele está perguntando? Ele está querendo saber em quantas pessoas vocês estão. Você pode fazer com a mão. Dois, quatro, três, faz com a mão. Eu faço com a mão, geralmente. Quando eu vou em algum restaurante com o Renato, no caso, duas pessoas, um casal, a atendente pergunta, me ensamadescar? No caso, significa, vocês estão em duas pessoas? Ou você fala, hi, se você estiver para duas pessoas. Se você estiver em mais pessoas, você faz a quantidade com a mão, certo? Eu fiz muito com a mão, não tem problema nenhum, eles entendem e... É sucesso. Vai nessa da mão aí, dos dedinhos, que dá super certo. Outra coisa também que a atendente vai perguntar para você é sobre o cigarro. Se vocês querem uma mesa na área de fumante, então ela vai perguntar para você, o tabaco suimasca? Então você responde, se sim, hai, ou se não, ie. quando a atendente não perguntar para vocês, o tabaco suimasca? Ela vai perguntar, kim ensek desu ka? Ou kitsu ensek desu ka? Ela está querendo saber se você quer a mesa, a área que pode fumar e a área que não pode, a mesa que pode fumar e a mesa que não pode fumar. Então, kim ensek é a mesa que é proibido, e kitsu ensek é a mesa que pode fumar. Então você responde, kim ensek ou kitsu ensek. Bom, passando todo esse mini interrogatório, aí a hora que você entra no restaurante, né, vai perguntar quantas pessoas você está, se você fumou ou não e tal, você vai fazer o seu pedido. Ela vai levar você até a mesa para você fazer o seu pedido. Ela vai deixar você na mesa, vai falar um monte de coisa, geralmente tem um botão, ela vai falar para você apertar o botão. Se não tiver o botão, você vai chamá-la, vai chamar a atendente. Como que chama? Você vai falar sumimassen. Sumimassen é uma palavra que vocês vão escutar muito também aqui no Japão. Sumimassen, porque ela pode ser usada para três coisas. Ela pode ser usada para pedir desculpas, ela pode ser usada para agradecer, e também pode ser para chamar atenção, no caso do restaurante. Então, por exemplo, esses dias o Renato derrubou o coca no restaurante. E a gente falou, sumimassen, gomenasai. Então, a gente estava pedindo desculpa, certo? Para agradecer, você ganhou um presente. Oh, sumimassen, arigato, e tal. Ou, sumimassen, para chamar atenção. Então, sumimassen é uma palavra que vocês vão escutar muito aqui no Japão, e serve para essas três coisas, tá? Não só para chamar o atendente, tá? Bom, agora chega a hora que dá mais medo em todo mundo, né? A hora de pedir. Como que eu vou pedir para o atendente? Como que eu vou pedir para o garçom, se no cardápio está todo em japonês, eu não sei falar? Calma, gente. Calma. Aqui no Japão, é normal você ir no restaurante e você falar Kore. O cardápio, né? Para você, você vai escolher o que você quer, você vai chamar o atendente, ele vai vir até você, você vai apontar no cardápio o que você quer, você vai falar assim, Kore, Hitotsu. Hitotsu, significa um. Se você quer dois, você vai falar, Futatsu. Kore, Futatsu. Se você quer três, você vai apontar, Kore, Mitsu. E assim por diante. Se caso você esquecer do Hitotsu, Futatsu e o Mitsu, por exemplo, você pode apontar Kore e fazer com a mão. Tipo, eu quero quatro. Kore. E faz assim com a mão que eles vão entender também, tá? Depois de feito o seu pedido, você almoçou, você jantou, sei lá, fez sua refeição, chegou a hora de pagar. Aqui no Japão, eles vão deixar um papelzinho em cima da sua mesa. Não é em todos os restaurantes, mas a grande maioria. Eles deixam a conta, o papelzinho da conta, na mesa. Que aqui no Japão se chama Dempio. Então, eles vão deixar o Dempio em cima da mesa. O Dempio, nada mais, é a conta. Então, vai estar lá tudo que você pediu e o valor total. Então, você leva até o caixa e paga. Não se esqueçam que a moça vai repetir pra vocês. Você me deu 5 mil ienes. Eu estou te devolvendo mil ienes. Então, não assuste, só concordem. Ok? Mercados. Vamos falar dos mercados agora. Porque todo mundo que chega, lógico, na primeira semana, você vai no mercado. No primeiro dia, você vai no mercado comprar alguma coisa pra você comer, fazer uma comprinha, um estoque, pra você ter o que comer durante a semana, né? E o que acontece? Qual é a diferença aqui do Japão pro Brasil? Aqui no Japão, eles não fornecem a sacolinha automaticamente igual no Brasil. Aqui você tem que pedir a sacolinha. Se você não pedir, em alguns mercados, não todos, eles têm caixa de papelão pra você colocar a sua compra. Mas nem todos. Então, isso já aconteceu comigo, gente. Você chega, você faz a sua compra e você não pediu a sacola e você tá lá com aquele monte de coisa, como que você vai levar embora sem a sacola? Então, não esqueçam de pedir a sacolinha. O nome da sacolinha é Fukuro. Então, você pede Fukuro onegaishimasu e a moça vai dar a sacolinha pra você. A outra coisa muito importante no mercado é que quando você vai no mercado, você compra um bentô do mercado, ela vai perguntar se você quer hachi ou waribashi. O waribashi é o hachi descartável. certo? Então, ela vai perguntar se você quer. Você vai falar se sim ou se não. Se sim, hai, onegaishimasu. Se não, ie, daijoubudes. Tudo, gente, que termina com K aqui no Japão é uma pergunta. Então, se ela falou assim, hachi ou waribashi, blá blá blá, K, ela tá perguntando se você quer hachi ou waribashi. Você responde se você quer ou não, tá? Então, tudo que terminar com K é uma pergunta. Então, isso já ajuda bastante pra saber quando estão te fazendo uma pergunta ou não. Isso ajuda, tá? Assim como nos combines, nos mercados, eles também perguntam se você tem um cartão. Se você tem um cartão no mercado. Então, ela vai perguntar pra você kado motemasuká ou kadoarimasuká. Se você tiver com o cartão, você entrega o cartão pra atendente. Se você não tiver com o cartão, você não tem o cartão, você responde motenai. Eu nunca tenho cartão, então eu sempre respondo motenai, que já acabou o assunto, ele já era. Entendeu? Gente, eu peço desculpa pra vocês, eu não sei falar japonês. O vídeo é só pra mostrar como eu me viro e pode ser que isso ajude muito vocês que estão vindo no Brasil. Então, quem quiser, sei lá, isso pode gerar críticas, né, que eu tô falando errado e tal, mas eu tô falando, tô mostrando pra vocês como eu me viro, certo? Em nenhum momento eu tô querendo ensinar japonês corretamente, pagar uma de professor aqui de japonês, porque eu não sei japonês. Eu tô querendo mostrar pra vocês como eu me viro, tá? Bom, gente, agora eu vou deixar uma dica pra vocês. Sempre tenham contato de algum tradutor, alguém que saiba falar japonês no celular de vocês, para que em qualquer emergência essa pessoa possa ajudar vocês em alguma situação aqui no Japão. Eu tenho meu contato aqui no Japão, é a Furusato, ela é lá da província de Fukui. Quando eu morava em Fukui, a Furusato me ajudava, ela me acompanhava nas consultas, e quando eu mudei pra Mia, não foi diferente. Quando eu mudei aqui pra província de Mia, não foi diferente. A Furusato sempre me ajuda. Quando eu vou na farmácia, eu preciso de algum medicamento específico, eu não tô conseguindo me comunicar com a pessoa da farmácia. Quando eu vou no correio e não tá desenrolando nada, a Furusato que me ajuda. Quando chega algum documento aqui em casa. Então, eu sempre mando foto pra Furusato pra ela falar pra mim o que que é. Ela traduz os documentos pra mim. Gente, a Furusato já me auxiliou até em consulta médica por telefone. E ela fez toda a tradução da consulta por telefone. Eu deixei o telefone no Viva Voz e a consulta foi feita, a tradução foi feita pelo telefone, gente. Então, assim, é uma dica valiosa. Eu sei que é meio óbvio, mas sempre tenha um contato de alguém que sabe falar japonês no celular de vocês. Pra quando o calo apertar, vocês terem pra quem ligar, terem que ajudar vocês. Bom, eu vou deixar o contato da Furusato pra vocês, o telefone dela e a página do Facebook. A Furusato é um amor de pessoa, ela é super profissional, super boazinha. Eu já conversei com ela, ela me autorizou pra deixar o telefone dela aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem adicionar a Furusato nos contatos de vocês, eu acho muito legal, tenho certeza que ela vai ajudar vocês assim como ela me ajudou. E os pagamentos eu faço via depósito pra ela. Ela tem a conta no correio, eu vou lá, deposito pra ela, a gente vê um valor durante uma semana ou 15 dias, vê quanto deu tudo, ela soma, fala o valor pra mim e eu deposito pra ela. E é assim que eu trabalho com a Furusato. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero do fundo do meu coração que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece alguém que tá vindo pro Japão, compartilha esse vídeo com essa pessoa, eu espero poder ajudar essa pessoa de alguma forma. Lembrando, novamente, que eu não sei falar japonês e só passei pra vocês a forma que eu me viro aqui, então eu espero muito, muito mesmo que tenha ajudado vocês. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, só comentar aqui embaixo que vai ser um prazer responder vocês. E também me segue lá no Instagram que eu sempre posto fotos aqui do Japão, compartilho mais sobre a minha rotina, algumas coisas que acontecem aqui. Então me segue lá no Instagram. Meu Instagram é bruna.fujikawa. Se você ainda não me segue, me segue lá. Pode mandar mensagem no direct também que é um prazer responder vocês, um prazer conhecer mais de vocês e poder falar mais com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.